Oi, MyCats! Hoje nós vamos contar uma história chocante de uma menina do Paquistão. Bem-vindos ao Bala de História, puxa a vinheta! Malala Yousafzai, ela nasceu em 1997, ou seja, dois anos depois de mim, Paula. Só que ela nasceu na região norte do Paquistão, chama Vale do Suat. Quando Malala nasceu, ela não foi parabenizada pelos seus vizinhos, porque lá na região deles só era celebrado o nascimento dos meninos. As meninas tinham que se casar com 14 anos e ter aquela vida respeitada pelo homem, né, mandada e submissa pelo homem. Que era algo completamente diferente do pensamento de Malala. Ela queria estudar e ser alguém na vida. Graças aos pais que a apoiavam. A mãe vivia na cozinha. Já o pai era professor e dono de uma escola. Ela tinha uma educação, uma inteligência diferenciada e o pai dela admirava demais ela por isso. E pra não contrariar as pessoas em volta, ele fazia o que? Ele esperava todo mundo dormir, esperava os irmãos dela, meninos, dormir pra poder dar aula pra Malala. E cujo nome, Malala, significa tomada pela tristeza. Bom, naquele tempo, o pai ensinou o que? Literatura, geografia, política, economia. E a menina começou a ter noção das injustiças que aconteciam em seu país e como ela era vista diferentemente de outros países que a mulher já tinha direitos nessa época. Quando Malala tinha 10 anos de idade, ela viu o Talibã invadindo seu território, o Vale do Suat, e tomando pra si. O governo, juntamente com a milícia fundamentalista, mandaram todo o território e mandaram fechar todas as escolas da cidade, como a do seu pai, por exemplo. Assim, todas as crianças não podiam estudar, não podiam aprender e tinham que ficar em casa. Assim que Malala fez 11 anos de idade, bastante inteligente pra frente, ela conseguiu abrir um blog na internet. Isso, gente, em 2008. Ela abriu um blog no qual ela começou a expor a história dela, o que ela tava passando, o que passava em seu país, na sua cidade, né, como ela lutava pelos direitos que todos tinham que estudar. Enfim, ela sempre expunha o seu ponto de vista. E foi onde ela teve uma grande atenção do restante do país. Com 12 anos, pra ela continuar indo à escola, ela escondia os seus livros e o seu uniforme dentro da mochila, pra ela poder não ser atacada e espancada na rua. E ela também teve um discurso atendido pela New York Times, que falava a respeito disso. Onde ela continuava defendendo a causa, onde ela dizia que ela seria médica, e que ela estudaria de qualquer lugar que ela estivesse. Que ninguém pararia ela. Nisso, claro que os terroristas começaram a ficar com raiva da Malala, e começou a sofrer ameaças de morte. Mesmo o Talibã sendo expulso do Vale do Suat, ainda existiam muitos milicianos terroristas por ali. E quando a Malala tinha 15 anos de idade, o ônibus escolar foi parado por um desses terroristas, no qual eles invadiram o ônibus e começaram a perguntar quem era a Malala. Ninguém respondeu, todo mundo se calou. Só que um dos terroristas identificou quem era ela, e deu três tiros nela. A Malala foi socorrida, foi levada pro hospital, ficou num estado gravíssimo, e foi encaminhada para a Inglaterra, onde tinha um hospital específico, pra receber pessoas que foram gravemente feridas na guerra. A Malala sobreviveu ao ataque, e não recuou à convicção dela, de que lutaria pelos direitos da educação. Assim, ela continuou morando na Inglaterra, no qual a sua família toda se mudou pra lá também. Em 2013, quando Malala fez 16 anos de idade, ela foi convidada pra ir pra Nova York, pra fazer um discurso, onde estavam mais de 100 representantes de países diferentes, todos da Assembleia de Jovens das Nações Unidas, o qual ali, ela falou sobre a educação, sobre o direito de estudo, onde uma caneta, um livro, um aluno e um professor, poderia mudar o mundo, poderia mudar a visão do ser humano. Que a única arma que eles tinham era essa, era uma caneta. E então, isso ficou muito conhecido no mundo inteiro. A educação é a única solução. Nesse mesmo ano de 2013, foi escrita uma autobiografia pra uma escritora, onde chama Eu Sou Malala, que gerou mais de 7 milhões de reais. Assim, Malala conseguiu abrir um fundo pra poder ajudar todas as meninas a estudarem no Paquistão. Nesse mesmo ano, Malala recebeu um prêmio do Parlamento Europeu, por conta de toda a luta que ela tava fazendo pelo seu país e pelos direitos da educação. Em 2014, quando a Malala fez 17 anos de idade, ela ganhou um prêmio Nobel da Paz, por promover a paz, por ensinar. E isso foi dividido com outro homem, que ajudou bastante as crianças da Índia. Foram mais de 80 mil crianças, que serviam como escravos na Índia. Ela se tornou a mais jovem ganhadora da premiação. Em março de 2018, Malala voltou pro Paquistão, onde se encontrou com o primeiro-ministro. E ali, ela deu um discurso pra televisão, falando que se dependesse dela, ela jamais teria abandonado o seu país. Ela só saiu porque ela sofreu um grande atentado. Em 2020, no ano passado, Malala conseguiu concluir a sua faculdade. Ela fez filosofia, economia e política pela faculdade de Oxford. É uma grande influência no seu país, é uma grande guerreira que lutou pelos direitos e um grande exemplo pras mulheres de lá. Bom, gente, eu trouxe essa história muito interessante, eu amei saber disso. Por quê? Porque é tudo muito recente. A gente vê que ainda existe um país que precisa de muita evolução, eles precisam de ajuda. Não sei se vocês estão vendo no jornal tudo o que tá acontecendo com o Paquistão, mais uma vez, sendo atacados pelo Talibã. E é uma guerra, é uma luta que dói imaginar quantas pessoas feridas, quantas pessoas mortas, quantas crianças vítimas de tudo isso. E a única coisa que a gente pode fazer é orar por esse país e desejar muita evolução pra eles. Parabéns pra Malala, uma guerreira, graças a Deus seus pais apoiaram ela e hoje ela conseguiu ser uma grande mulher. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do quadro e é isso. Até semana que vem. Um beijo e deixe nos comentários histórias de pessoas que eu posso trazer aqui no Baú de História, fechou? Tchau, tchau!